Caros alunos, vamos aqui para mais uma aula. Para soltar uma pipa, Arthur utilizou 60 metros de fio. Em certo momento, ele segura o carretel a uma distância de 1,6 metros do solo. O fio determina um ângulo de 40 graus com a horizontal. Qual é a altura que a pipa está do solo? Tem o solo, tem lá o Arthur segurando só a pipa. Sabendo que esse fio está totalmente esticado e tem comprimento de 60 metros. Ele está segurando o carretel a uma altura de 1,6 metros do solo. Falou que ele faz com a horizontal. Então, eu traço uma linha paralela ao solo e essa linha da pipa com essa linha auxiliar paralela ao solo forma um ângulo de 40 graus. A distância da altura da pipa até essa linha paralela ao solo forma um ângulo de 90 graus porque é a altura. Vamos chamar de x. Então, a pipa está a uma altura x da linha paralela ao solo que faz um ângulo de 40 graus com a linha da pipa. Essa linha paralela está a 1,6 metros do solo. Bom, então, vamos observar aqui. Tenho aqui um triângulo retângulo. Está aqui. Temos um modelinho matemático. Nesse triângulo retângulo, eu tenho, então, um dos catetos desconhecidos, que é o x e a hipotenusa, que mede 60. Tenho um ângulo de 40 graus. Então, o ângulo de 40 graus vai ser meu ponto auxiliar, meu ponto de referência. O x é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Está aqui o cateto oposto. E, os 60 graus, é a hipotenusa. O nome da relação que fala cateto oposto e hipotenusa é chamado seno. Seno de quem? Qual é o ângulo que é a referência? Seno de 40 graus. Então, seno de 40 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Está aqui. Lembrando, então, seno de 40 é igual ao cateto oposto, x. Dividido pela hipotenusa, 60. Está aqui. Lembrando que seno de 40 graus é um valor constante. Ou uso uma calculadora científica, ou uso uma tabela trigonométrica, ou o próprio exercício me fornece o valor do seno, do cosseno e da tangente de 40 graus. Que é o caso do nosso exercício. Ele falou assim que seno de 40 é 0,64. Cosseno de 40 graus é 0,77. Tangente de 40 é igual a 0,84. Então, quando o exercício me fornece o valor de seno, cosseno e tangente de 40, basta eu pegar o valor que ele me determinou. Então, seno de 40, 0,64. Que é igual a x sobre 60. Posso pôr um baixo aqui, no denominador, que não muda nada. Tem uma fração igual a outra. Vou multiplicar em cruz. Uma vez x, x. 0,64 vezes 60. Então, sei que o x é igual a 0,64 vezes 60. 38,4 metros. Então, está aqui. O valor do x é 38,4 metros. Como ele quer saber a altura que essa pipa estava do solo? Do solo. Eu tenho aqui 38,4 mais 1,6. Que é da linha paralela ao solo até o solo. 1,6. Então, a altura é igual a 40 metros. Então, esta pipa estava a uma altura de 40 metros. Muito obrigado e até a próxima aula. Agora, a altura é ilusual. A altura é igual a 6h. Ei, eu vou testar a gente tendo a casa saying essa pipa estou... Então, estando a gente tem só ensino.